Está começando mais um Mix Móveis, um complexo de lojas pra você decorar a casa todinha. Fique aí que nós estamos começando e recheado de promoções e o 2015 promete com Mix Móveis pra você. Promoções agora de começo de ano aqui na Endespuma dentro da Mix Móveis. Gente, olha só o jogo de jantar, tá? É a mesa e as quatro cadeiras pra você. Bem bacana pra você que mora num apartamento. Olha o precinho. Apenas R$ 1.490 e eles parcelam em até seis vezes sem juros. Aqui nessa loja você encontra muita coisa bacana, muitos móveis diferenciados. Vou mostrar pra vocês agora um objeto que eu adorei. Dá uma olhada nesse espelho, gente. Sabe quanto? Apenas R$ 990 e você pode pagar em seis parcelinhas. Precisa de um estofado na sua casa? Olha, aqui você encontra vários modelos. Inclusive este estofado, que é o Armani. Apenas R$ 2.600, é retrátil, reclinável, assento super confortável, em espuma. Pensou em sofá? Pensou em móveis pra sua casa? É Endespuma. Olha que mesa de jantar bacana, com seis cadeiras e com opções no tom da madeira e no tom do estofamento, gente. Com vários tipos de tecido. Olha o precinho. Uma mais doze de R$ 1.99. É pra você mudar a sua sala de jantar agora, aqui na Castro, dentro da Mix Móveis. Vem pra cá. Trem Tine Móveis aqui dentro da Mix Móveis. Gente, com promoções caprichadas pra você. Dá uma olhada nesse jogo de estofado. Três e dois lugares, 100% couro, costura rebatida, com pés alto. Olha o preço, gente. Dez parcelinhas de R$ 399. Até a parte de trás é em couro. Pra fazer um conjunto bacana aí, dá uma olhada neste home maravilhoso de 1,80m, com LED. Apenas R$ 1.890. Não perca tempo. Dez parcelinhas de R$ 1.89. É Trem Tine pra você. Vem pra cá. Canto do Sul. Móveis, fabricação própria, gente. A madeira maciça, não é pino nem eucalipto. A loja todinha com 30% de desconto. Peça no mostruário com 40% de desconto. Dá uma olhada nessa cama aqui pra vocês terem uma ideia. Antes era, olha só, R$ 1.790. Agora R$ 1.190. Você pode parcelar até sete vezes no cheque, cartão, móveis card ou ConstruCard. Venha correndo e aproveite. Aqui é Canto do Sul. Vem. Móveis modulados e também convencionais. Você encontra aqui na Premier dentro da Mix Móveis. Gente, olha a variedade. Quantos móveis bacanas, diferenciados. Pra você começar o ano de 2015 e ir renovando a sua casa. A minha indicação é Premier. Vem aqui, conheça, se apaixone e compre os móveis novíssimos pra sua casa. Eles facilitam pra você. Então não perca tempo. Pensou em móveis modulados e convencionais? Mas é claro que eu estou falando de Premier. Vem. Olha que luxo de estofado. Aqui na Piccoli eles são fabricantes. Por isso fazem pra você na medida que você necessitar. No tecido que você preferir vários modelos. Se você quer retrátil, reclinável, conchés fixa, conchés móvel. Eles fazem da maneira que você necessitar, numa grande variedade. Móveis convencionais, bem bonitos. Aqui você também compra. Começar 2015 com móveis renovados é na Piccoli. Vem. Aqui na Arte Sunamix Móveis você tem móveis em madeira maciça belíssimos. Gente, dá uma olhada. Me apaixonei por essa mesa. Olha o pé dela com uma roda de carroça. Fantástico. Tem muitos outros modelos também. Tem modelos mais modernos, hein? Madeira maciça. Dá uma olhada nesse daqui. Com o tampo giratório. Seis lugares. Belíssima. Quer mais? Tem muito mais. Dá uma olhada nessa treliste, gente. Que fantástica. Tem a parte ali de baixo com escrivaninha. A parte de cima. A criançada adora ainda o gavetão com uma terceira gaveta. Estou falando de Arte Sul. Vem pra cá. Este foi mais um Mix Móveis. Você aproveitou as promoções? Várias lojas. Muita coisa bacana, não é mesmo? Fique sempre ligadinho no Shop Tour. E acompanhe muitos Mix Móveis recheados de promoções.